Senhor Jesus Cristo, diante do Teu amor crucificado e chagado, apresento as minhas dores, sofrimento. Não é fácil viver em meu corpo a chaga da enfermidade. Muitas vezes me desanimo, desfaleço, diante de tantas situações que parecem sem soluções ou incompreensível. O meu coração, tão sofrido e ferido, renova a minha alma, confiança em Tua misericórdia. Concede-me o necessário, a paciente de tanto sofrimento. Alive minhas dores, derrame o bálsamo do Teu amor em minhas feridas, do meu corpo e da minha alma. Médico dos médicos, enfermeiro da alma, rei da vida, venha em meu auxílio, ajude a testemunhar a dor, a alegria de carregar a cruz como sinal de minha fidelidade e amor por Ti, meu amado Jesus Cristo, que é crucificado Contigo na dor. Eu ressuscite também em Teu amor e que toda a honra e glória é de nosso Deus.